Oi, eu sou Alice Ferraz e esse é um programa da rede F-Hits. Eu estou aqui hoje com todas as nossas blogueiras do F-Hits, recebendo o Carlos Miele. Eu vou ter que falar da minha história pessoal com o Carlos Miele, porque foi o meu primeiro emprego. Com 17 anos, eu fui sua vendedora. Ele não lembra de mim dessa fase. Ele fala que ele lembra. Lógico que ele lembra, claro. Nossa, foi um sonho. Eu trabalhei lá, ganhei prêmio, vendi o que mais vendeu, jaqueta de couro na loja. Eu ficava meditando em casa, pensando nas roupas da M-Officer. A pessoa ia entrar e ia falar que eram três jaquetas de couro. Eu adorei. Então, claro que para mim. E aí fui vendo essa marca incrível crescer, a M-Officer crescer. O Carlos Miele crescer, a marca Carlos Miele. Hoje em dia ele é o estilista brasileiro que mais vende lá fora. E realmente ser reconhecido como um estilista internacional, não um estilista brasileiro que vende bem lá fora. Carlos, todos os dias eu recebo comentários no meu blog de meninas assim. Ah, eu fiz direito, eu fiz economia, eu fiz engenharia. Mas eu estou para esse lado da moda, eu estou apaixonada, isso está me encantando. Ultimamente, o que eu faço? Qual o conselho que você me dá? Elas me perguntam. Então, eu queria perguntar para você, nada melhor do que você, para dar um conselho. E eu também gostaria de saber como que esse know-how de business que você já tinha influenciou na moda para você. O Armani fez medicina, o Thierry Mugler fez arquitetura. Eu acho que é uma coisa natural, porque a moda é comportamento, a moda lida com a vida, coisa natural. Aí, hoje o ser humano vive muito também, né? A gente vai na prejeção de vida de 100 anos. Então, você escolher uma profissão aos 17 anos é muito cruel, né? Então, acho que muito cedo. Então, acho super natural as pessoas terem algumas atividades. Eu achei que sempre que eu ia ser artista visual, acabei fazendo faculdade de administração, porque, naquela época, meus pais achavam importante, trabalhar na multinacional, a gente era uma família classe média baixa. E era uma segurança, dois estudos. Então, essas meninas que perguntam, eu acho fundamental. Se fizer medicina ou arquitetura ou administração ou direito e ir para a moda, só vai acrescentar. Você, tendo tão bem inserido no Brasil e fora, eu acho que você, melhor do que ninguém, pode contar para a gente quais são essas diferenças. Porque eu tenho muito essa questão. As pessoas falam das dificuldades da moda no Brasil, em mil sentidos. E eu queria saber se lá fora, quando você vê, no sentido das suas vendas, da sua recepção, do jeito que as coisas são organizadas, se existe realmente essa diferença enorme entre o fora do Brasil e o aqui dentro. O que tem fora, que é mais bacana de trabalhar, é que é tudo mais maduro. As relações são mais maduras, as pessoas são mais maduras, porque vem há muitas décadas amadurecendo, enquanto o Brasil, eu diria que a moda, sei lá, é muito embrionária ainda. Nós estamos ainda discutindo as questões. O lado positivo do Brasil, por ser embrionário, tem mais oportunidades. Hoje, o mundo lá fora virou só de grandes players. Isso está acontecendo no Brasil já. Por exemplo, eu sei que muitos amigos meus que têm marcas venderam. É difícil encontrar uma marca que não foi vendida ainda. Mas acho ainda que o Brasil tem oportunidades, enquanto lá fora fica bem mais difícil começar. Mas eu diria que lá fora é bem mais agradável trabalhar, porque as relações são mais maduras. Não as pessoas, eu digo, mas as relações. Queria saber se a sua cliente, quando chega na loja, sei lá, em Nova York, por exemplo, ela procura uma coisa diferente do que no Brasil, ou se o estilo é parecido, se tem alguma adaptação, ou se ela realmente quer aquela coisa do Brasil. Cada mercado tem, são pessoas diferentes. Por exemplo, o francês, ele gosta muito de preto, muito preto. Já o americano, ele gosta muito de cor. Então, são, os franceses gostam de um vestido mais curto, os americanos gostam de longo. Então, assim, tem diferença, assim, com certeza, bastante entre os mercados. E eles buscam a brasilidade da tua roupa? No final é o seguinte, o Brasil é latino. Então, a moda latina sempre existiu. Então, eu não vejo... Eu vejo só que é uma oportunidade do momento brasileiro. Por isso que eu acho que nós temos que parecer com nós mesmos e não parecer com eles. Eu sou viciada em góssip rosa. Quando eu vi a sereninha no seu vestido, eu fiquei emocionada por você. E eu queria... Obrigado. Eu queria saber como que é isso para você, assim, qual... O que que passa na sua cabeça? Porque eu imagino o boom que isso faz na sua loja. Eu queria saber o que que é para você. O que que passa, que filme passa na sua cabeça quando você assistiu aquela cena, que é uma cena, tipo, marcante no seriado. É muito importante, porque o que aconteceu na televisão americana, ela... O que o cinema americano está conseguindo por qualidade, ele incorporou em qualidade. Então, hoje, por exemplo, artistas que são os melhores artistas americanos conseguem estar num seriado de televisão, mas não conseguem estar num cinema. Porque o cinema ficou aquele estereótipo de todo mundo ter que ser muito bonito, aquela coisa de Los Angeles, né? São raros o que não é assim. Então, a televisão, hoje, ela tem um respeito, a televisão americana, muito grande, né? Da crítica e todo mundo. E na moda, pela agilidade de um seriado, porque o seriado vai lá, grava e está no outro dia, já está na televisão, ela consegue acompanhar mais um ritmo de internet, né? Que é essa rapidez. Enquanto o cinema é muito lento, às vezes demora dois anos para o filme ser editado. Então, hoje, o cinema são os figurinos. E o figurino ficou muito mais uma coisa de arte, muito mais uma coisa de Oscar, do que, especificamente, uma coisa que lida com a vida real, que influencia. E o Gospel Gale foi o seriado, sem dúvida, que mais influenciou o comportamento de moda, de compradora, tudo, essa atriz especificamente. Então, para mim, foi realmente um dos maiores presentes da minha vida. Você produz todas essas roupas, mesmo as de fora, no Brasil? Por enquanto, sim. E outra pergunta é a seguinte. Bom, eu te acompanhei, né? Meu officer usava, super meu officer, fez parte da minha adolescência inteira. Sim, e você, depois foi morar fora, né? E você mudou, você morou, tem, acho que em Nova York. E depois você mudou totalmente o seu foco, né? Nesse caso, você abriu a sua loja mesmo, o Carlos Melli. Você resolveu só investir em vestidos, ter algumas roupas, mas não era aquela roupa de mar... É, casual. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Como que era o M-Officer aqui no Brasil, foi um boom. Por que você mudou o foco, assim? Não, assim, eu, quando eu montei o M-Officer, foi um trabalho de formatura minha, né? Eu, quando eu fiz, e aprendi a ideia da marca, e depois a gente viabilizou e fez se tornar real. Mas é uma marca de jeanswear. É uma marca para realmente estar no Brasil, expandir no Brasil, sendo nacional. A Carlos Melli, eu vim com uma ideia de que seria, a gente faria uma coleção mais de primeira linha. Então, na Carlos Melli, o meu sonho, que ainda é um sonho, é muito mais parecido com o que o Armani e o Ralph Lauren fizeram, que é você desenvolve um lifestyle, e você primeiro começa pela primeira linha, para as pessoas poderem te aceitar, né? Como designer de moda, e aí agora eu vou tentar, o que eu vou tentar é pôr jeanswear, vamos tentar pôr licenças, acessórios. O M-Officer era diferente, eu queria fazer uma marca de jeanswear nacional, com a cara do Brasil, e foi feliz nisso, né? Como é que foi essa história de voltar para o fashion business, voltar para o Rio para fazer um desfile, voltar a desfilar no Brasil, se foi interessante, se acabou de fazer? Como a minha roupa é muito, a segunda linha, eu quero muito mais um lifestyle brasileiro, eu acho que o lifestyle brasileiro mais próximo é o do Rio de Janeiro, porque ele fala para o Nordeste, ele fala para o Sul do Brasil, ele fala para todo mundo, eu acho que é mais descontraído, e a minha segunda linha é muito mais casual, é uma coisa mais descontraída. Então eu deixo para apresentar a linha mais de noite em Nova York, e acho que o Rio tem sido uma boa plataforma para apresentar a linha mais casual, né? Como é a sua estratégia hoje de marketing? Então assim, é compra de mídia de repente, é TV a cabo, é revista, é jornal, como você lida com a mídia? Porque hoje a gente sabe que os vestidos aparecem, a gente vê como? Vê por uma revista, vê por uma TV paga, enfim, então como que é hoje a sua estratégia? Basicamente eu estou em revistas, devo estar, nós estamos estudando muito como migrar parte do investimento publicitário para a internet, né? Ainda é uma coisa muito inicial no Brasil, nós estamos tentando aprender um pouco como fazer, né? Eu acho que a FIITS é uma ideia genial, a gente tem tentado se aproximar de vocês, não sei se você soube que a gente ligou algumas vezes para vocês, que eu acho que já tem pelo menos 10 anos em alguns países do mundo, mas o Brasil vai acontecer muito rápido, eu acho que a iniciativa de vocês vai ajudar isso a amadurecer muito rápido, né? Porque você encontra um caminho, porque é difícil você encontrar um caminho, porque as outras mídias são muito mais já padronizadas, é muito mais fácil você estar, mais antigas, mais fácil estar participando. A de vocês a gente tem que aprender ainda como faz, né? Bem-vindo, a gente está muito feliz que você aceitou e que você nos procurou antes, foi muito legal você ter falado isso, para as minhas saberem o quanto, assim, você é uma pessoa vanguarda, então você achar que esse projeto é isso, para a gente é um super reconhecimento, é isso que você falou, é muito mais fácil você anunciar em uma revista ou em um programa e tudo, porque você já sabe como funciona, isso aqui a gente está vendo como funciona e as marcas que estão com a gente, estão com a gente e a gente gosta e quer estar junto e entregar isso de uma maneira muito legal. Então, obrigada por ter visto. Obrigado. Obrigada. Obrigada.